De São Paulo a Rio de Janeiro, não tem nada a ver Do Sul a Zona Sul, não tem nada a ver Do Brasil pro mundo, não tem nada a ver Não tem nada a ver Falou que me viu no baile, falou que quer ficar comigo Falou que gosta do perigo, falou que gosta de bandido Agora tu não vai desce, 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 desce Sobe, sobe, desce, 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 desce Sobe, sobe, desce, 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 desce Sobe, sobe, desce, 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 desce Falou que me viu no bairro, agora tu vai ler Falou que quer ficar comigo, agora tu vai ler Falou que gosta do perigo, agora tu vai ler Falou que gosta de bandido, agora tu vai ler Vai me ligar, vai me procurar Mas não vai achar Falou que me viu no bairro, agora tu vai ler Falou que quer ficar comigo, agora tu vai ler Falou que gosta do perigo, agora tu vai ler Falou que gosta de bandido, agora tu vai ler Falou que me viu no bairro, agora tu vai ler Falou que quer ficar comigo, agora tu vai ler Falou que gosta do perigo, agora tu vai ler Falou que gosta de bandido, agora tu vai ler Desce, 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 des E aí